Apesar desse episódio 19 parecer ter sido meio simples, não revelado muito, né? Serviu mais pro Barry poder assimilar a morte do Ralph e tudo que o The Vault fez e tal. Ele pode ter revelado pra gente qual é o ponto fraco do The Vault que o time Flash pode explorar para enfim vencer o pensador. E se você deixou escapar e não percebeu aí qual é esse ponto fraco, cara, fica aqui até o final que você vai entender. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Henrique fala. Ah, e antes de começar o vídeo já clica aqui no gostei se você não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho que é pra você não ficar por fora de tudo que acontece na série, beleza? Se você não deixar o gostei o YouTube não vai te enviar os vídeos e você não vai ficar sabendo. Então clica aí, beleza? Então cara, nesse episódio a coisa que ficou mais nítida pra gente é que o time Flash todo estava muito impactado com tudo que aconteceu no episódio retrasado. No episódio passado, né? O episódio passado agora é o 19, mas antes do 19 e o passado era... Enfim, nós vimos que a Keita ali estava muito triste ainda com a partida da Nevasca. Ela estava ali revendo o vídeo pra ver o que que aconteceu, pra ver se ela conseguia um jeito de voltar. Ela acabou descobrindo, inclusive, que a Nevasca ainda está no DNA dela, mesmo não terem matéria negra no corpo. Vimos que o Wells, como a gente já suspeitava, teve problemas com aquela matéria negra no cérebro. Deu errado e ele agora está com a doença degenerativa e vai chegar a um ponto de que ele vai esquecer de tudo que ele sabe. Vai ficar o mongolóide de mim e tal. E vimos também que o real motivo dele querer ficar tão inteligente é porque ele acredita que a única coisa que ele tem pra contribuir, pra ajudar as pessoas, é a inteligência dele. Porque sem inteligência ele não é nada. E o Sisko, no final do episódio, provou pra ele que não, que ele pode ser mais do que isso. Que não basta só inteligência pra ele ter criado a Jessie Quick, mesmo com todo o drama, ser perdido a mãe e tudo mais. Criado do jeito que ele criou, né? Ela vai virar um heroína. Então eu espero de verdade que ele tenha percebido isso e que o time Flash consiga ajudar ele a descobrir uma maneira de frear essa doença, né? E agora vamos falar do Barry, cara. A gente viu no começo do episódio ali que ele estava tentando não demonstrar o que ele estava sentindo com a morte do Ralph, né? Que pra ele tinha sido normal, ele já tinha perdido muita gente, ele estava acostumado. Mas não era verdade, né? Isso estava fazendo mal pra ele. O que mais pegou é que dessa vez ele estava se sentindo responsável pela morte do Ralph, pelo que a gente falou no vídeo sobre o episódio passado, lembra? De que o Ralph não matou o Devol porque ele havia aconselhado não matar. E por causa disso ele acabou perdendo a vida e como se não bastasse o Barry ainda não foi capaz de protegê-lo. Então a mesma opinião que eu passei pra vocês no vídeo passado, de que se ele incentivou o Ralph a ser um herói, a não matar, ele devia pelo menos ser protegido o Ralph. O Barry compartilha essa mesma opinião, só que é sobre ele, né? Então ele ficou muito culpado com isso. Mas ele tentou se manter focado ali porque ele ainda tinha um meta pra salvar, ainda tinha uma chance. Além de tudo, era a última chance de salvar a vida de alguém e de alguma forma atrapalhar o plano do Devol. E pra isso ele foi lá na outra terra buscar o Snart, né? O Snart acabou servindo ali como meio que um psicólogo, mas também um cara pra elevar o astral do time inteiro, né? Ele conversou com a Caitlyn pra entender o que ela sentia. Deu ótimas lições pro Barry, né? De como lidar com perdas de parceiros e tal, de que você não deve esquecer, mas você deve sentir e usar isso de alguma forma pra te manter focado. Só que ao ir buscar o Snart na Terra-X, o Barry acabou trazendo com ele também a Sereia Negra. Que acabou sendo ali o problema do episódio, mas não foi um problema tão grande assim. Porque acabou ajudando, né? Porque se ela não tivesse vindo, o Devol ia pegar o meta nuclear. Ia dar tudo certo pro Devol. Então, Sereia Negra, muito obrigado pela sua contribuição, é nóis. Porém, o que atrapalhou o Devol de verdade foi outra coisa. Eu acho que você também percebeu no episódio. Que no momento que o Barry viu o Devol pela primeira vez, depois de ele ter assassinado o Ralph, tudo aquilo que ele tava sentindo de culpa veio à tona e o Barry travou. Ele não conseguiu fazer nada. E esse sentimento do Barry foi uma coisa que o Devol não conseguiu prever, olha só. Apesar de toda a inteligência dele, ele não conseguiu calcular o que o Barry ia sentir ao vê-lo pela primeira vez, depois daquilo que aconteceu antes. Ele deve ter calculado que o Barry ia sentir raiva, ia partir pra cima dele. Ou que ele ia conseguir controlar os sentimentos, ia tentar fazer o que era certo e o Devol ia vencer ele, pegar o cara. E olha só que curioso, cara. Porque se o Barry fosse fazer alguma coisa, qualquer coisa, ele ia estar, na verdade, ajudando o Devol. Mas não fazendo nada, ele atrapalhou. Então a gente pensa, será que se o Barry pegar e sentar e falar, eu desisti, não quero mais. O Devol não vai conseguir mais nada, entendeu? Porque o Barry essa temporada toda serviu como uma marionete do Devol. Então se o Barry desistir de tudo, largar a mão, jogar tudo pro alto, fiar o pé na jaca, chutar o balde, o Devol não vai mais conseguir nada. Mas é claro que isso não vai acontecer, né? A gente conhece o Barry e ele não desiste. A gente vê essa temporada que o Devol consegue calcular tudo o que vai acontecer. Mas ele não consegue calcular o que as pessoas vão sentir, os sentimentos. Ele não consegue calcular as emoções e tudo mais. Senão ele teria percebido que o jeito que ele tratou a Marlise nesse episódio pode fazer ela se virar contra ele, né? Podia ter dado um pouquinho de amor pra mulher dele. Colocou o vestido, achei mó fofo aquilo e tal. E ele foi mó grosso. Então, a partir desse princípio que ele não consegue calcular o que as pessoas vão sentir, talvez porque ele ignore os sentimentos porque ele não acha que isso seja importante, ou talvez porque seja difícil de calcular isso mesmo, é uma coisa que não é lógica, entendeu? O Devol muda de pessoa pra pessoa. Se o time Flash parar de agir pela lógica, fazer coisas que eles acham que é o mais racional a se fazer, e agirem mais guiados pelos sentimentos, pelos que eles sentem, o Devol não vai conseguir calcular o que eles vão fazer porque o Devol não calcula o que eles sentem, entendeu? Mas é claro que daí pode sair muita burrada. Mas se eles pensarem de uma maneira mais sentimental do que racional, eu acredito que aí esteja a chave pra vencer o Devol, porque ele não vai conseguir calcular o que os caras vão fazer, né? Mas agora em relação ao plano do Devol, cara, ele falou uma coisa nesse episódio que a gente já sabia, né? Que é... ele tinha falado no episódio 7 também, que ele quer corrigir o rumo errôneo, o rumo errado que a humanidade está tomando. Enfim, acabar com toda essa coisa de sentimento e todas essas coisas que ele acha fútil. Pra isso ele tá construindo aquela máquina, que a gente vai ver nesse episódio 20 que ele tá roubando peças de lugares, matando pessoas e tal pra conseguir, pra construir essa máquina. E ele vai precisar desse meta humano nuclear. Ele ficou muito bravo de não ter conseguido, cara, né? Vocês viram também. E eu acredito, cara, que esse meta possa ser usado como uma fonte de energia pra máquina, né? Porque ele esquenta bastante, produz bastante energia nuclear. Agora, que mistura vai sair de energia nuclear mais matéria negra? Porque a energia nuclear tem radiação, né? E a matéria negra faz esse negócio aí que a gente vê desde a primeira temporada. Então, mano, vai ser algo muito bizarro, cara. Comenta aqui embaixo o que você acha que ele quer fazer com essa máquina, com a energia nuclear e com a matéria negra. Sério, mano, eu não posso nem imaginar o que é isso, cara. Será que ele vai querer mutar todo mundo? Pra todo mundo ficar inteligente? Pra todo mundo parar de sentir? Ou será que ele quer transformar todo mundo em cópias do The Wall? Eu não sei, cara. Comenta aqui embaixo, vai. Pode viajar. Eu tô viajando aqui também. Comenta aí a coisa mais bizarra. Vamos ver o que é mais bizarro que sai nesse comentário. Clica no gostei aqui embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho. Se inscreve no canal se não for inscrito, senão você não vai receber os vídeos, beleza? Vai sair hoje de noite, ou já saiu se você estiver vendo esse vídeo de noite, o review do filme Vingadores. Tá sem spoiler, fica tranquilo. Eu só falo ali o que eu achei da composição, das coisas, do filme e tal. O que mais me chamou a atenção. Mas é sem spoiler, então se você não assistiu pode ficar tranquilo. Assiste lá que você ainda vai ficar mais ansioso pra assistir o filme. E é isso, muito obrigado por ter assistido daqui, um beijo e até a próxima.